Que o Brasil e o Sudão possam se aproximar mais e mais, porque se os Estados Unidos da América perceberem uma relação de soberania, de respeito mútuo e de grande colaboração, isso vai ajudar na relação deles com os Estados Unidos da América. Então, eu quero dizer de como nós brasileiros temos sim a intenção de colaborar com o propósito de reconhecimento do Estado palestino e que possam os palestinos e todos os árabes viverem uma relação de paz, de respeito mútuo com todos os povos. Nós que, portanto, queremos todos colaborar com a comunidade dos pais árabes que aqui se encontram. Exorto a todos os chefes de governo dos diversos países que não economizem...